Agrando aqui um trabalho aqui do GCM de Crato Estamos aqui na viatura do Demutran E fazendo o resgate de um animal que estava, veja só Nesse alagado aqui, olha O animal é um cachorro E parece um vira-lata E vem chegando aqui Nas mãos do GCM de Crato Tá aqui o animalzinho Olha ele demonstrando aí felicidade Olha, agradecendo ao GCM Tá vendo? Que coisa boa Que ato de... Que felicidade Tá vendo, GCM? Você acabou de ganhar um novo amigo Olha, numa semana que foi marcada justamente por um assassinato brutal de um animal Em nosso país, chamou a atenção do Brasil e do mundo inteiro Inclusive o presidente do Senado resolveu colocar em pauta de votação Um projeto de defesa dos animais por conta do assassinato brutal de um cão Em frente a uma loja, um supermercado, salvo engano em São Paulo E nós flagramos aqui agora, ó Esse flagrante de salvamento de um animal que estava alagado aqui Estava ilhado nesse local Fica aqui onde, na verdade, deveria ter sido construído a faculdade, né? É um prédio em construção, uma construção abandonada E o GCM agora acabou de fazer esse salvamento E o blog do Ranil Silva, passando nesse momento, encontramos ele fazendo este salvamento Que a alegria do animalzinho não para de lhe beijar, de lhe lambejar, GCM Boa tarde, tudo bom com o senhor? Boa tarde Como é o seu nome? Augusto Augusto, como foi que você conseguiu identificar o animalzinho aí? Você ia passando ou alguém chamou a guarnição? É um colega da gente que trabalha aqui Aí ele falou pra gente que tinha uma cachorra aqui dentro Que ela não estava conseguindo sair Sei E eles geralmente trazem alimento pra ela Como eles não conseguiriam entrar hoje devido por alagamento Aí me falaram, eu me arrisquei a entrar e tirar ela Ela estava então sem se alimentar? Sem se alimentar A gente vai ver se encontra alguma coisa pra dar pra ela comer E depois, quando baixar a manhalva Ela deve retornar pra ali Inclusive a gente também Ela vive aqui na construção, né? Abandonada aí, mas os operários cuidam dela, é isso? Cuidam Só que hoje eles não estavam conseguindo cuidar por conta desse alagamento É isso É, o alagamento aí E o... A gente precisa trabalhar por fora Porque não pode estar lá dentro Porque não tem condição de entrar Entrar, mas aí o menino entrou aí Porque no final De futuro e tudo Como é o nome do senhor? É Meu nome é Bento É o Bento GCM Bento Parabéns pra vocês pelo trabalho E olha aí, ó Olha o troféu do GCM de Crato aqui, ó Tá vendo? O carinho que ela demonstra A felicidade em ter sido resgatada Por os dois guardas civis municipais aqui Do município de Crato A Nilson Silva, flagrante de solidariedade De amor aos animais Esse exemplo de fidelidade aí Que a cachorrinha deu ao ser resgatada Fica aqui flagranteado no blog do Anilson Silva A Nilson Silva A Truth